E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Emerson, essa é minha esposa Aline, nós somos o casal marceneiro e estamos aqui para mais um vídeo para vocês com a Aline. Como a Aline usa as ferramentas? Tem uma playlist aqui mostrando exatamente para vocês como ela consegue utilizar essas ferramentas aí tem muitas ferramentas legais e com facilidade. Ela vai utilizar essa ferramenta aqui que é a furadeira Dewalt com martelete, ela é a furadeira 20 watts XR e ela tem 14 velocidades de torque, 14 forças de torque e ela tem duas velocidades que você consegue fazer a regulagem aqui em cima dela. Aqui, essa é a 1, essa é a 2. Isso. Aí ela vai utilizar uma broca escariadora para fazer os furos na madeira. Essa furadeira, ela tem a possibilidade de fazer furo na parede por ela ter martelete. Mostra o martelete, meu amor. Esse daqui. Isso. Aí você vai usar a parte de furar na furadeira comum, né? Já está regulada aí. Isso. Aí agora eu vou furar a madeira, tá? Ok. Vamos lá então. Aí a Aline vai mostrar para vocês como ela utiliza essa furadeira aí, da Dewalt. Essa é a bloquinha de 2,5, né? Eu acho que precisa dar um apertuzinho nela. Agora a marcenaria é assim. A gente fica procurando um pouquinho as ferramentas, né? Olha, eu coloquei. Mostra aqui pertinho. Coloquei ela aqui. Aí eu vou apertar. Agora está bem apertadinho. Estava soltando, tá gente? Prontinho. Vamos lá, não tá? Mostra aqui. Mostra aqui. Vamos lá. Vamos ver desse lado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ela é super prática E muito fácil de utilizar Ela é uma ferramenta forte e robusta E pra nós mulheres, assim, ela também é leve ao mesmo tempo Ela é fantástica de ser usada, tá gente? Essa ferramenta, ela serve tanto pra serviços mais leves Quanto serviços pesados, tá? Então, ela é ótima pros dois casos Tá vendo? Ela é rápida Ela é rápida de furar E muito prática Ela é rápida de furar Essa é um tipo de ferramenta que qualquer pessoa pode utilizar Ótima, perfeita Viu? Rapidinho os furos Muito prática e rápida E as mulheres, é fácil pra quem quer ser uma marceneira utilizar? Ela é fácil pra uma marceneira Ela é super fácil Ela é super fácil Ela é prática Que nem eu falei Ela pode ser usada tanto em serviços mais pesados Quanto em serviços mais leves Você viu a facilidade que eu tive de furar Foi muito rápido Muito rápido mesmo Fantástico E você recomenda essa ferramenta ou não? Recomendo, gente Recomendo Então? Não é porque eu só tô na frente da câmera não Mas recomendo sim Ela é ótima Ela é fantástica Adorei Perfeito Ah, que legal Quer mostrar um pouquinho mais dela? Ó Tá vendo? Gente Aqui a bateria Deixa eu mostrar a bateria Porque Aqui a bateria Ó E quantos watts é essa bateria? 20 20 watts Ó Ela é fácil de tirar E encaixar, tá? Ela tem aqui Que a gente Esse é suporte Que a gente pode colocar também Né? No cinto No cinto Eu tenho meu cinto Que dá pra colocar essa ferramenta Posso colocar também Ó Ela é prática Prática de manusear Ela tem lanterna? Aqui, ó É a lanterna minha Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu usei, gente No modo mais rápido Tá? É Aqui é o 2 Aqui é o 1 Então Eu gosto de usar A parte 2 Da ferramenta Tá vendo? Ok Aqui Deixa eu só mostrar Sim Essa parte Ah, é que ela pode Tanto ser como Parafusadeira também Parafusadeira Isso Aí diminui o torque dela É E daí ela Coloca no 1 Viu? Aí que essa parte Ó Que ela tira Aí ela Sai Alto reverso, né? Isso Ela funciona dos dois lados Pra tirar Então ela é Furadeira E parafusadeira Exatamente Ah, legal, hein? É isso Tá? Um outro vídeo Eu vou mostrar também Furando a parede Pra vocês verem como ela é forte Tá? Porque hoje No momento Eu tô fazendo madeira Mas numa outra hora Eu vou mostrar ela Furando a parede Tá bom, gente? Maravilha Bom, pessoal É Então esse foi o vídeo, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui Dois vídeos aqui no final Que você pode escolher Entre uma playlist Ou um vídeo bem legal Que a gente vai recomendar pra vocês E aqui no meio Vai ter o nosso logotipo Bem aqui Nesse logotipo Você pode clicar Se você não é inscrito E se inscrever no canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau